A gente foi acionado pela Central de Operações 10 para dar apoio numa situação juntamente com o pessoal do plantão de acidentes. A princípio era um acidente de trânsito e depois, posteriormente, a gente descobriu que teve um desentendimento na área central envolvendo dois veículos, um automóvel e um motociclista, onde se desentenderam no trânsito por falta de educação. Muitas vezes, no desrespeito da sinalização, um outro entraram em vias de fato. E essa situação foi parar ali na rua Bahia, próxima a Paulo Setúbal, bem na esquina do Parque Biguassu ali, e onde ocorreu essa vias de fato com agressão e teve uma lesão corporal no motoqueiro. E, diante desses fatos, o veículo estava tendo um senhor de idade, não sei qual seria a idade dele mais ou menos, acima de 50 anos, e mais dois rapazes jovens, onde os dois jovens saíram do veículo devido ao desentendimento, ali, o desrespeito entre ambas as partes ali, saíram em luta corporal ali, machucaram o motoqueiro e, nesse instante, levaram a chave da motocicleta, do motociclista aí, e se evadindo do local aí. Provavelmente vão responder por roubo aí, é uma situação bastante complicada aí. O fato teve acompanhamento, Cabo, que começou num endereço e terminou no outro? Isso, entre eles lá, entre o condutor do veículo, seria um Asta Prata aí, e esse motociclista aí, de uma Titã aí, o qual é entregador de aplicativos aí, eles se desentenderam na área central e foram um seguir no outro e parar nesse local aí, no caso, na Rua Bahia, esquina com a Paulo Setúbal aí. Qual que foi o trabalho da Polícia Militar no local? Fazer o boletim de acidente, né, que ocorreu aí o abarroamento lá, e também anexar nos autos aí, sobre essa atitude dos condutores do veículo, do condutor do veículo aí, e os passageiros aí, onde vieram agredir o motociclista aí, provavelmente vão responder por roubo aí, porque levaram a chave da motocicleta deles aí. Trinta e oito!